Vamos falar então da grande final. Power Couple Brasil! Power Couple Brasil! É, e o Brasil conheceu ontem, viu? Os ganhadores. É, meu amigo, a sexta temporada do Power Couple Brasil, viu gente? Após dois meses e meio de confinamento, Brenda e Matheus superaram outros 12 casais pra conquistar o reality. E eles embolsaram aí 330 mil reais, viu? Eles tiveram 53,88% dos votos, superaram Adriane e Albert, Carol e Moçuzinho. Veja. Depois de tudo que vocês enfrentaram aqui dentro, os dois casais são dignos da vitória. De verdade. Os dois merecem estar aqui. Mas dentro dessa bolinha dourada tem apenas o nome do casal campeão, tá? Então bora descobrir juntos quem conseguiu resistir a todos os obstáculos e todos os desafios conquistando o título de campeões do Power Couple. Brenda e Matheus! Parabéns, casal! Deixa eu mostrar a bolinha dourada aqui. Brenda e Matheus, tá aqui a bolinha. Aonde? Aqui, aqui, ó. Muito bem! Parabéns, casal! Vocês são os grandes campeões do nosso Power Couple. E eu preciso parabenizar muito Carol e Moçuzinho por tudo que vocês fizeram. Parabéns, casal! Viu aí? Polêmica, casal bombástico. Brenda e Matheus, breteus. E hoje, assim que finalizar aqui o nosso Balanço Geral, nós vamos abrir uma live lá no Insta da Record TV Brasília e a gente vai conversar, viu, gente? Com Brenda e Matheus, o casal mais tretônico do planeta. Casal de boba. Pet! É o pet!